Avenida Curitiba com a Rua José Vidal. Olha a situação que infelizmente encontra-se a Avenida Curitiba. Depois que iniciaram, pararam, voltaram e reiniciaram os serviços na José Vidal, deixaram os moradores próximo do local onde está sendo, ou pelo menos, deveria estar se concluindo a obra, literalmente ilhados. Olha só, fortes chuvas têm caído em Presidente Médici. Essa noite passada choveu muito e olha a situação que deixou a Avenida Curitiba. Aqui estamos em frente a uma residência na altura 12,27. Agora a água baixou, mas podemos observar que há marcas de água no muro e no pão. Essa família praticamente fica ilhado. Pior está, são os moradores daquela primeira residência. Olha a situação, daqui deste local onde estamos até o portão daquela residência. Infelizmente, não tem como a família sair de casa. Se tiver um automóvel, uma motocicleta, não tem como utilizar, porque a família está literalmente ilhada. Porque ali, nas obras da José Vidal, tiraram terra, areia e colocaram ali. A água, com certeza, ficou sem passagem. E com isso, fica empoçada aqui na Curitiba, deixando os moradores em más lençóis. Esta é a atual realidade. É o serviço que está sendo feito em Presidente Médici. Conserta um lado e piora o outro. Deem algumas famílias, alguns contribuintes, munícipes, felizes e entristecidos à outra parte. Falta de gestão, falta de qualidade em serviços públicos. Eu acho que esses profissionais devem se especializar um pouco mais, porque gestão pública não é assim que se faz. Obras é para trazer a satisfação dos moradores, e não a indignação, é o que está trazendo para os moradores da Avenida Curitiba. As imagens é Adriano Barros, César Castro, para o programa A Hora do Povo.